Vamos lá, aqui. Então, o nosso sistema monetário, que é o nosso, quando fala do nosso dinheiro, nós temos cédulas e moedas e no Brasil se chama real. Eu queria que vocês vissem agora a nova nota de 200 reais, certo? Que foi lançada agora nesse ano, certo? Tem alguns meses aí atrás que foi lançada essa nota. Ela é de 200 reais. Ela tem a imagem do lobo, lobo-guará, que é um dos animais aqui do Brasil ameaçado de extinção. Então, fizemos essa nota em homenagem a ele, certo? Lobo-guará, que é um animal ameaçado de extinção. Aqui é a frente da nota, certo? Aqui, ó, é um lado da nota e aqui é o outro lado da nota, certo? E tem o símbolo, tem o nome, nome, é República Federativa do Brasil, certo? E tem aqui o símbolo. E como foi lançado o dinheiro, né? Na invenção do dinheiro. Então, essa é a nova nota de 200 reais. Alguns de vocês já tinham visto essa nota. Se não viram, mas já ouviram falar. Alguém já ouviu falar que existia uma nota de 200 reais? Novinha aí no mercado. Alguém já viu, já pegou? Já teve uma? Já viu uma? Pedro, hum... Eu tô precisando de uns 10 reais dessa. Pra resolver o... Eita! É demais! Já feitou! Pois é! Essa é a nova nota daqui do Brasil de 200 reais, certo? E o animal homenageado foi o lobo-guará, que é um animal ameaçado de extinção. Vamos lá! Observe aí que na casa 152, certo? Todo mundo na 152. Nós temos... Podemos um real, podemos agrupar as moedas de valores. Olha só! Uma moeda de um real. E para formar um real, eu preciso de duas moedas de 50. 50 mais 50, forma um real. Para eu poder ter mais um real, se for de 25, eu preciso de quatro notas de 25. Se for moeda de 10 centavos, eu preciso de quantas moedas, Matheus, para ter um real? De 10 centavos. Precisa de 5. De 10 centavos, certo? Eu só preciso de cinco moedas para ter um real. Ó, 10 mais 10 dá quanto? 20. 20 centavos. 20 mais 10? 30. 30 centavos. 30 mais 10? 40. 40 centavos. 40 centavos mais 10? 50. Aí você me disse que só precisa de cinco moedinhas para ter um real. Cinco moedinhas só dá 50 centavos. E para mim ter um real, eu vou precisar de quantas moedas? 50. Não, Matheus. 50 não. 50 moedas de 10 centavos dá muito dinheiro. Muito não, mas dá bastante dinheiro. Para, Matheus, para mim ter um real, se eu tiver moedinhas de 10 centavos, eu vou precisar de 10 moedas. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Que é aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Um real. Ok? Ok. Vamos lá. Ô, Liara, e para me empoder, Liara? De cinco centavos, moedinha de cinco centavos para me formar um real, eu preciso de quantas moedas? Dez. De cinco centavos. Quantas moedas tem aqui, ó, que eu vou precisar para formar um real? Vamos contar as de cinco. Conta aí quantas tem de cinco. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, 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 dezenove, vinte. Eu vou precisar de vinte moedinhas. É vinte. De cinco centavos, vinte, para poder formar um real, certo? Ok. Ó, vamos para a atividade que, mesmo que não dê tempo nessa vez, mas já outra vez eu vou fazer uns desafiozinhos de dinheiro para ver como vocês contam o dinheiro, certo? A quantidade que dá. Vamos para a atividade da página 153. Sim, falando aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Nós temos aqui, nas cédulas, para aí um pouquinho, preste atenção. Nas cédulas nós temos, olha só, uma nota de cem, que é esta daqui, a de cinquenta reais, vinte reais, dez reais, cinco reais e dois reais. Moedas a gente tem de um real, de cinquenta, de vinte e cinco, de dez e de cinco. Antigamente tinha de um centavo, mas eu acho que não existe mais. Eles não fabricam mais as moedas de um centavo, sim, é um centavo. Chega fazer a raiva a pessoa andar com tanta moeda de um centavo. Que um centavo para poder juntar um centavo, para poder juntar dez centavos, eu preciso de dez moedas. Era muita moedinha. Então, eles não fabricam mais. É só esses tipos de moedas, certo? Um real, cinquenta, vinte e cinco, dez e cinco. Ok? Vamos lá, ativisar. Vamos lá. Primeira questão, João. Qual dinheiro é utilizado no Brasil? Como se chama, João? O dinheiro que a gente usa aqui no Brasil, como é o nome dele? Reais. Real, né? É o real? Ok. O dinheiro utilizado no Brasil é o real. Ah, vou botar um ponto finalzinho aqui. Não pode ter seus pontos. Vamos lá. Vou aumentar aqui para ficar grato para vocês. É melhor. Espera aí, espera aí. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número dois. Igor. Questão de número dois. Ah, meu Deus. Parece que saiu. Igor. Lê a segunda questão, Igor, por favor. Quantas moedas do real temos em circulação? E aí? Quantas moedas a gente tem aqui no Brasil? Quantas moedas que tem circulando no Brasil? Circulando? Sim. Nós temos quantas moedas? Existem quantas moedas aqui no Brasil? De um real, de cinquenta e vinte e cinco, de dez e de cinco reais. Cinco centavos, meu amor. Chama-se cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos e um que a gente chama de real, certo? Então, nós temos cinco moedas circulando. Cinco moedinhas a gente tem. Cinco tipos de moedas, certo? Cinco valores, né? Vamos dizer. Terceira questão, Paulo. Vamos, Guilherme. Foi pra onde? Não pode sair, Guilherme. Você sai. Tem que se informar, né? Quero, gente. Quero, gente. Quero, gente. Quero, gente. Terceira questão. Paulo, já fez? Tá fazendo ainda? Tô. Terminei. Então, leia a terceira questão pra gente. Quero, dois reais temos em circulação. E aí? Quantas células? Quanto de dois. Dois, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, duzentos. Quantas tem? Conta aí, tá, filha? Dá quantas? Seis. Sete. Sete com a nova, né? Com a nova que chegou agora de duzentos, são sete. Sete cédulas em circulação. E eu dou de atrás de dez, já nova, dois, de atrás de dez, já nova. Dez. Só quero dez. Só essa. Quero uma. E aí? Temos dez cédulas, gente. Cédulas é as de papel, certo? E moeda já é moeda, que a gente já conhece moeda mesmo. Mas quando se fala em cédula, quer dizer que é de papel, não em filha, ok? Vamos lá. Todo mundo fazendo a terceira questão pra me tirar aqui, pra poder ir pra quarta questão. Não, a quarta questão, vamos lá. Tio, já fiz. Já fiz. Pronto, João, leia a quarta questão pra gente. Cadê o que? O seu artigo. Use a sua criatividade. beijar as moedas que temos em circulação. Em faça, bem calmo. Quem usa o seu lápis de escrever, coloque a moeda embaixo da toalha do livro. E faça o lápis antes de você conseguir ceder sem a toda ela. Ok, vamos lá. Vamos catar a moedinha agora, certo? Você vai tentar. Se caso não conseguir, não tem problemas. Procura uma de cada. Uma de cinco, uma de dez, uma de vinte e cinco, uma de cinquenta e dois reais. Se tiver, tá? Se não tiver, faz só com a que tem. Você vai pegar a moedinha, faz de conta que essa borracha é a moeda. Vai pegar a moeda, vai botar embaixo da folha. E com o lápis, levemente, pra não rasgar, você vai passar o lápisinho em cima da moeda. Vai sair o desenho da moeda, vai sair o desenho da moeda todinho, certo? Vamos lá, vamos catar as moedas. É pegar as moedas que a gente tem e fazer o círculo dela? Não, você vai pegar elas, vai colocá-las embaixo da folha. Embaixo da folha. Daí você vai pegar o lápis e vai passar assim, em cima da folhinha. Aí vai sair o desenho da moeda, quando você passa em cima. Tem alguém aí que você, Eliara, através... Eu lembro de um dia que o meu pai já fez essa mágica aí. Pronto. De botar a moeda embaixo... De riscar em cima. Pera aí. Vá procurar as moedas, vá. Vou pegar uma moeda aqui no meu próprio. Pegue todo... De um cada um modelo, você pega. Vamos lá. Quem ainda não entendeu como é, me pergunta, que aí eu vou ensinando. Oi, Igor. Ô, tia. Aqui na casa do Marvão não tem, não? Tem, meu filho. Sempre tem uma moedinha, não tem, Igor? Uma? Tem. Peça o seu avô emprestado só pra fazer o desenho, Igor. Ele tá livre. Tem, Igor. Alguma moedinha perdida aí. Pergunta a ele. Diga assim, vou, é só pra me fazer o desenho. Eu não quero a moeda. Pergunta que a sua voz ela tem. Cecília já pegou a moeda. Tia, eu pedi pro meu pai. Ele foi pegar. E meu pai quem? Tá, certo. Vem. Tia. Ô. Não, tia. Peguei uma moeda de 25. Tá. Põe embaixo agora da folha. E aí? Ó, pegou, né, Cecília? Pronto. Aí não tem a folha. Essa primeira folha que a gente tá estudando, ó. Pronto. Tá aqui. Aí você vai colocar aqui embaixo, atrás. E vai... Vai colocar a folha em cima da moeda. E vai passar o lápisinho em cima. Vai sair o desenho. Vai botar. Olha, tia. Tá tudo certo? Agora daí vai fazer tipo um pinto. Aí tia, vai fazer tipo um pinto. É. Como se você estivesse pintando assim a moeda, ó. Como se estivesse pintando levezinho. Aí vai sair o desenho dela. Olha, tem todas, hein? Faça aí. Olha, se dá pra fazer. Porque eu acho que o espaço não é tão grande, né? O espaço é pequeno, o espaço. E aí? Igor, achou. Tá vendo, Igor? Aqui tem moeda. Tá vendo que tem moeda. De 25, é? Pronto. Vamos lá. Pega a moedinha. E coloca agora. Olha, tia. Deu certo. Deu certo. Que legal. Você olha se você tem outras moedas, Liara. Outras. De outros valores. Tá? Cadê? Sim. Botou embaixo. Pronto. Agora risque em cima. Levezinho. Risque com lápis. Que vai aparecer um desenho aí. Eu pinta, né? Com lápis. É. É. Levezinho com lápis. Pinta pra ver se sai. Cadu, achou as moedas, Cadu? Ah, show. Ah, show. Ah, show. Ah, show. Ah, show. Obrigado.